Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre a série Bom Dia Verônica, disponível para assistir na Netflix. Mas antes de falarmos sobre o que eu achei da série, eu peço pra que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, também deixe um like e não esqueça de compartilhar com algum amigo que você tá insistindo que assista Bom Dia Verônica. Bom Dia Verônica é uma série brasileira com oito episódios de mais ou menos 45 minutos cada. Neste vídeo aqui eu vou falar mais da série unicamente e vou considerar aspectos gerais em comparação ao livro. Aproveito pra indicar pra quem quiser saber mais sobre a história, que assista o vídeo que eu gravei do livro muito antigo este vídeo, faz anos que eu li este livro. Eu não reli ele novamente pra assistir a série, mas ainda assim eu vou deixar nos cards o vídeo sobre o livro que explica um pouquinho mais sobre a história tratada em Bom Dia Verônica. O vídeo ele é bem antiguinho, a edição não tá lá grandes coisas, mas eu trago algumas informações que podem ser úteis pra vocês. Já comecei achando brega e ao mesmo tempo maravilhoso eles começarem a série com o Bom Dia Verônica, falando o título da série ao cumprimentar a personagem. Se eu não me engano, a personagem no livro que acaba se matando, ela pula do prédio, mas obviamente ia ser muito gasto fazer esta cena dela pulando do prédio na série, então acabaram indo por uma maneira mais fácil que foi a arma com o tiro na cabeça. Mas acredito que a mensagem no fim das contas foi passada da mesma maneira. Algumas pessoas chamam a mulher de perturbada, o que deixa a Verônica bastante puta. No começo da série eu tava sentindo que eu ia gostar mais desta Verônica do que eu gostei da do livro, apesar que o meu ponto mais polêmico foi em relação ao final, então no fim das contas é melhor aguardar, pra ter uma opinião melhor apenas quando acabasse a série. Um aspecto que eu percebo bastante em produções mais dramáticas é mostrar o cenário com trilha antes da ação, o que particularmente eu não gosto. Acho que dá pra intercalar e explicar menos. É super válido você localizar o espectador, mas podia ser menos óbvio. E aí a Verônica decide investigar mais sobre o caso da Marta Campos. O porquê ela se matou. E aí ela descobre um tal de Pietro, um cara de um site de relacionamentos. Achei interessante que o delegado e a Verônica têm mais proximidade na série, apesar que, da mesma maneira do livro, ele continua afastando ela das investigações, ou tentando pelo menos. E temos na série uma personagem chamada Anitta, que é delegada, que por sinal eu não me recordo dela no livro. Obviamente que eu posso estar bem louca, mas eu não lembro dessa personagem. E até que ela criou uma coisa interessante na série, que foi fazer com que a gente pegue muito ranço e ódio dessa personagem. E admito que mesmo tendo vivenciado algumas coisas ao ler o livro, foi bastante triste ver o modo como o Brandão trata a esposa dele. Que dó da menina do ônibus. Sério, ela toda empolgada e a coitada cai no papo da mulher. A esmola nunca vem de graça. Ou melhor, quando a esmola é boa demais, desconfie. O lugar do abate, ele foi bem parecido com o que eu imaginei, o que foi interessante, mas com certeza foi também outro momento super desconfortável de assistir. A Verônica na série é muito boa mãe, a filha dela é uma gracinha e o filho é bem respondão. Tá naquela fase, né, pré-adolescência. Não é legal ver uma mulher sendo cuzona com outra e ter também uma que apoia. Eu sei que existem os dois tipos, né, que existem mulheres que dão suporte às outras mulheres, assim como mulheres que fazem o oposto, né, mas ainda assim admito que foi chato ver essa intriga entre duas mulheres principalmente. Eu tenho uma dúvida aqui que eu quero tirar com vocês. Eu percebi um erro de continuidade e eu quero ver se eu tô certa nisso ou não. Quando o casal, ele tá bebendo lá na, não sei se é bem uma ponte, eu acho que é uma ponte de São Paulo, tem uma garrafa que ela tá mais vazia, né, de repente, porque, enfim, eles tão bebendo, só que aí vai pra outra cena e volta pra eles e aí a garrafa me parece mais cheia. Seria um problema de continuidade? Porque, né, o líquido não aumentou milagrosamente. E coitada da Janete, pra mim a atriz convenceu muito e eu senti muita pena da personagem. O ponto positivo de ser uma série brasileira é que do nada a mulher solta demônia. Amei, obviamente. Enquanto eu tava assistindo Cidade dos Mortos, que foi uma série que eu falei no meu penúltimo vídeo, se eu não me engano, eu percebi alguns estranhamentos em relação aos movimentos e os enquadramentos da câmera. De princípio, eu tive uma sensação estranha em relação a eles, mas aí fui me acostumando e acabei adorando. Aqui, já mais acostumada, eu achei até bem criativo alguns enquadramentos e movimentos, mas também achei outros um pouco sexistas. E a fantasia, aquele cabelo, aquele bigode, foi tão mal feito. Gente, eu achei muito mal feito, dá pra perceber total que é falso. Quem que ia no negócio lá do restaurante e ia olhar pro cara e ia dizer, meu Deus, natural. Natural como a luz do dia. Deviam fazer escola com as drags de RuPaul's Drag Race. Tenho certeza que iam aprender alguma coisa. Adorei uma frase que o Carvana fala, que é serial killer coisa de Hollywood. E mais outra que vem de uma vítima, de uma personagem que foi vítima do Pietro, que é não existe justiça nessa droga de país. E quem nunca pensou isso pelo menos um momento da vida? E a comédia vem por parte do cara colocar é o amor do Zezé de Camargo e Luciano depois de ter espancado a mulher. Que romântico, né? Percebi alguns aspectos em relação à sincronização da voz. Em alguns momentos, não se encaixa o movimento da boca com o que está sendo falado. Quando o cara do Necrotério tá falando foi um dos pontos que eu mais percebi em alguns desses episódios. Tem uns que ainda é mais complexo. Não acredito que a minha internet tenha sido um problema porque eu troquei pra outra série. Naquela série tava encaixando muito bem. Então, não acho que seja o caso. Não sei o que aconteceu. Talvez pode ser sido um problema até no próprio site. Nesse quesito, eu entendo bem pouquinho. mas ainda assim eu percebi que tava bem destacado esses deslizes. E aconteceram com diversos personagens em alguns poucos episódios. Só que como a série não tem muitos episódios, então pra mim acabou chamando atenção. Mas eu realmente não sei qual foi o motivo. E a minha infância vendo o Beijo do Vampiro vibrou ao ver a Juliana Lohan na série. Pena que, né? É isso. Porém, admito que algumas mudanças e personagens adicionados à série diferente do livro não me agradaram muito. E também senti um misto de emoções em relação às mudanças de atitude e comportamento da Verônica. Acho que eu gostei mais dela na série. Mas talvez ela fosse mais filha da mãe no livro e fosse mais interessante. Não sei se me faço entender, mas as atitudes perversas ou um pouco mais negativas dela no livro acabaram por tornar a experiência mais interessante. E na série ela foi muito mais leve e branda. Tanto que eu lembro muito de ter sentido muito ranço da personagem no livro. E na série eu não senti isso. Talvez tenha sido pelas escolhas, pelas mudanças narrativas, mas também acredito que se deve ao carisma da atriz, a Tainá Miller, que está extremamente carismática. Realmente ela consegue te convencer e pelo menos eu não consegui sentir ranço da personagem. Ela chega até a trazer uma certa luz à personagem que no livro não existe. Não sei no que a pobre coitada é mais iludida. Que o agressor realmente vai encher o lar apenas de amor ou que ele vai parar de matar. Eu nunca ouvi falar de um psicopata que decida do nada. Não quero mais, gente. Cansei. Cansei de fazer vítimas. Cansei. Enjoei. Não sei o que aconteceu. E a cabeça fraca aqui não lembrava do final da Janete ter sido assim. Que absurdo, porém amei. Falando nisso, me tirem a dúvida, era assim o final no livro? Porque na minha cabeça eu lembro de ter uma menina relacionada e não o cara lá sequestrado. Posso estar realmente viajando aqui, mas algo, não sei, uma pulguinha me diz que era assim acontecendo de noite também. Como eu disse, faz muito tempo que eu li o livro. Eu ganhei até de parceria com a editora na época. Alguns aspectos me parecem estranhos. Que final piromaníaco, não é mesmo? E ela refletindo nas chamas. Que coisa mais brega, meu pai do céu. E tá todo mundo junto no rolê da corrupção. Pelo jeito, não tem alma viva que não seja corrupto além da Verônica, né? Nem que seja um pouquinho. E eu que fiquei desesperada pensando que a menina tinha se matado. Meu Deus, graças a Deus que foi igual ao final do livro. Mesmo não tendo gostado do final do livro, curiosamente, eu agradeci por ter sido desse jeito. Gostei do gancho pra uma possível segunda temporada e também de ver o Pietro engasgando. Que satisfação! E agora, apesar desses meus comentários, vamos ao veredito final. Gostei de ver um livro nacional adaptado, abordo um tema muito importante, pesado, mas que é preciso falar principalmente em materiais audiovisuais nacionais. Apesar que pra mim, mas isso é gosto meu, podia ter sido bem mais sangrento. Eu até pensei que seria na primeira cena lá da Caixa na Cabeça e tal, lá no negócio do abate lá, mas acabou que não foi e, enfim, esperei sangue, mas não tive lá muito. A maioria dos atores está muito bem, na minha opinião, convenceram, pelo menos conseguiram me convencer. E o que eu não gostei está mais relacionado a aspectos técnicos, de edição, trilha sonora e alguns diálogos que eu achei muito quadrados, muito rígidos. Ainda assim, foi proveitoso, mas com certeza eu não assistiria novamente a primeira temporada. Eu gosto de rever séries que eu gostei muito, não é o caso, mas eu assistiria uma segunda temporada se tivesse, com certeza, porque eu estou louca para ver o que vai acontecer, porque a vingança é um prato que se come frio, mas se come com gosto, né? E eu quero deixar uma salva de palmas para a Camila Morgado que interpretou a Jeanette que está sensacional, para mim, melhor personagem totalmente. Camila, arrasou! E você, se você gostou de Bom Dia Verônica, me conte ali nos comentários e vamos conversar sobre esta série. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar um like assim como compartilhar com um amigo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!